E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcio da Chaveiros Autos MA. Bom, mais uma leitura de senha de rádio original de fábrica, tá? Esse daqui é da linha GM, tá? Agile, Classic, né? Eles podem colocar em outros carros aí também, beleza? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ok, a etiqueta aqui ó, General Mortos do Brasil, GM, tá? Aqui ó, modelo do aparelho, 33, 32G, tá? Então o que acontece? Descarregou a bateria do carro, tá? O cliente não tinha mais o infocard, não tinha mais a senha, tá? Aí não dá mais pra ligar o rádio. Então tá aqui ó, aqui tá aqui ó, a senha lida, tá ok? 7789. Agora a gente vai colocar aqui no rádio, essa senha aí, tá? O rádio ligou, vou ligar o rádio. Tá? Ó lá, o rádio já pediu o code, tá ok. Eu vou colocar de acordo com o que eu tava lá. Então eu vou pôr aqui ó, 77889. Ó, 7789. E vou segurar pra cima aqui ó, pronto. Tá aí, o rádio ligou ó, tá funcionando o volume, belezinha. Tá ok. É isso daí. Tá ok pessoal? Mais uma leitura de senha aí de rádio aí, original de fábrica. Tá ok? Quem tiver interesses aí, tiver com um problema desse, tá? E é só aqui o modelo do rádio, tá? 33, 32G. Tá? E agora aqui ó. 33, 32G. Beleza? Quem tiver interesse aí, tiver com algum rádio, tá ok? Que precisa ler a senha, não tem a senha, pode vir aqui na chaveira dos autos MA e a gente vai ler a senha pra você. Tá ok? Muito obrigado a todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.